Oito projetos para o grande muro que o presidente americano Donald Trump prometeu construir na fronteira com o México foram apresentados em San Diego. Na apresentação, autoridades migratórias defenderam a obra, alegando a importância da barreira para evitar a entrada ilegal de pessoas e drogas. De acordo com o governo, os protótipos foram construídos por seis empresas e a avaliação vai considerar pontos como a resistência a perfurações, escaladas e escavações. Analistas dizem que o muro pode custar até 20 bilhões de dólares e o Congresso tem se mantido reticente a liberar verbas para a construção polêmica. O muro, ao longo dos mais de 3 mil quilômetros de fronteira compartilhada com o México, foi uma das principais promessas que levou Trump ao poder. Legenda Adriana Zanotto